Vou mostrar pra vocês a minha colheita da semana Olha aí gente, eu colhi esse tanto aqui de ovos A semana toda Pouquinho, porque tem galinha que ainda não tá botando Esse galo só fica cantando, né galo? Mas tu gosta Tem galinha que não tá botando ainda Por isso que colheu só esses aqui Aqui tem três dúzias E lá dentro ainda ficou mais meia dúzia Que eu não coloquei junto Porque esses aqui já tá vendido Eu vou entregar hoje à noite Pro rapaz que ele comprou Aí eu separei Olha o galo Olha como é que fica, só cantando Olha lá, querendo namorar É galo Vai atrás da outra Esse galo canta o tempo todo Quando não é cantando é atrás das galinhas Faz a festa aqui no terreiro E aí gente, é assim A gente colhe pro nosso costume Pra comer, fazer bolo e também vende Aí a gente vende e já compra milho Pra dar as penosas E aí Obrigado.